Esse é o Furejoz, e seus canis do problema, se ligou? Ponte bolado, canis pesado, menor revoltado, Furejo vem do fogão Pista, pancada, caravana pesada, qualquer lugar do Brasil, nós temos disposição Não tenta, aguenta, se quiser experimenta, favor damos teor, nas torcidades com os hoje Quer caô, tem caô, não é a desenrolar, só tá pedindo arrego, deixa os garotos brigar Quer caô, tem caô, e viva a trocação, de peça se acha onde, sem peça é mó fusão É guerra de torcida, e Deus olha por nós, quando é papo de porrada, a YONG muda até de voz É guerra de torcida, pra YONG eu te mando, quando é papo de porrada, vocês correm rebolando É guerra de torcida, e Deus olha por nós, quando é papo de porrada, a YONG muda até de voz É guerra de torcida, pra YONG eu te mando, quando é papo de porrada, vocês correm rebolando Esse é o band da fura, alô 55 Manaus, tamo junto mané, porra Bande bolado, canil, pesado, menor revoltado, fui olhando fogão Bicha, pancada, caravana pesada, qualquer lugar do Brasil, nós temos disposição Não tenta, aguenta, se quiser experimenta, nós botamos teô, torcida de fusão Quer caô, tem caô, não venha a desenrolar, já tá pedindo arredo, deixa os garotos brigar Quer caô, tem caô, e viva a trocação, de peça se acha onde, sem peça é mó fusão Quer caô, tem caô, não venha a desenrolar, já tá pedindo arredo, deixa os garotos brigar Quer caô, tem caô, e viva a trocação, de peça se acha onde, sem peça é mó fusão É guerra de torcida, e Deus olha por nós, quando é papo de porrada, a YONG muda até de voz É guerra de torcida, pra YONG eu te mando, quando é papo de porrada, vocês correm rebolando É guerra de torcida, e olha por nós, quando é papo de porrada, a YONG muda até de voz É guerra de torcida, pra YONG eu te mando, quando é papo de porrada, vocês correm rebolando Pô, 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 vocês correm rebolando A YONG com safado, pode correr, mané